Você sabe todos os significados e interpretações por trás do mito da caverna ou alegoria da caverna escritas por Platão aqui na República? Não? Então vem comigo! Gente, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu quero começar com vocês um quadro novo aqui no canal chamado Brevemente. O objetivo desse vídeo é ir direto a um ponto ou a um assunto dentro de um filósofo, de um tema ou de um período filosófico de uma maneira mais direta e aprofundada possível. E qual que é o limite? Nós temos aqui então 5 minutos para conversar sobre esse tema. 5 minutos de conteúdo. Então já peço para você, para a gente não se demorar e não flopar no primeiro dia de desafio, que você vá aqui embaixo, curta o vídeo, se inscreva no canal se você é novo por aqui e não deixe, não vá embora sem comentar, sem deixar aqui embaixo a sua impressão sobre esse quadro novo e também as suas ideias. Deixa aqui embaixo quais temas que você gostaria de me ver abordando aqui em no máximo 5 minutos. Hoje eu vou trazer para vocês 6 interpretações possíveis para o mito da caverna de Platão. Primeiro, Platão escreve o mito da caverna para falar um pouquinho sobre a vida de Sócrates, de uma maneira óbvia, mascarada pela ficção e pelo poder na mitologia. Então, quando Platão escreve o mito da caverna, ele está escrevendo de uma maneira alegórica a vida do próprio mestre, que primeiro se liberta de uma prisão de um mundo sensível que era enganado pelas formas, encontra a verdade fora do mundo da caverna e retorna para convencer aquelas pessoas de que ele havia encontrado a verdade, de que elas próprias deveriam encontrar forças para subir aquele morro e chegando fora da caverna, elas próprias pudessem encontrar a verdade. Porém, quando ele volta para a caverna, esse prisioneiro é morto, assim como o próprio Sócrates é morto num julgamento injusto em que as pessoas não queriam se libertar da mentira e da falsidade. 2. Aqui no mito da caverna, Platão determina a postura do filósofo. Nesse sentido, o filósofo é aquele que se arrisca, é aquele que sai do lugar comum, que abre mão do senso comum para encontrar algo além dos muros de seu conhecimento, além daquilo que ele já aprendeu desde sempre ou como ele tomava por verdade. O filósofo é aquele também que incomoda, que traz novos conceitos e, ao mesmo tempo, aquele que não se intimida diante dos perigos. Sua jornada, então, é uma busca pela verdade incessante e, claro, baseada na razão. 3. O filósofo, por isso, é necessariamente também um político. Então, Platão já apresenta uma espécie de pensamento político ali na alegoria da caverna. Quando ele diz que o filósofo, aquele que conhece, portanto, por primeiro a verdade, ele não pode guardar isso para si. Ele precisa, por um impulso interno, levar isso à comunidade. E pela visão que ele teve da verdade, e, nesse caso, da ideia de bem que estava fora da caverna, ou, nesse caso, no mundo das ideias, quando ele contempla o bem e a verdade, autonomamente ele leva para a cidade aquilo que ele reconheceu como o mais verdadeiro. Portanto, fazendo na cidade também um lugar de justiça. A justiça é fruto do conhecimento verdadeiro, que cada um pode também alcançar, desde que empreenda por si mesmo um caminho dialético. É óbvio que Platão também vai defender que nem todo mundo nasceu para ser líder político. Mas, se você abre-se para o conhecimento da verdade, você vai também abrir mão da sua autonomia, ou da sua capacidade, ou não capacidade de modificar a realidade, para que aquele que conheceu a verdade, portanto, o filósofo, possa organizar, coordenar a cidade, portanto, fazendo dela uma cópia perfeita da ideia perfeita de cidade. 4. O Platão vai apresentar, então, o seu dualismo, a sua visão metafísica de mundo, em que este mundo é imperfeito, um mundo baseado na sombra e nas mentiras, e um outro mundo fora deste, portanto, verdadeiro, perfeito, imutável, eterno e estável. Este é o mundo verdadeiro, portanto, a realidade é dividida em duas. Aquela em que reina a episteme, ou seja, o conhecimento verdadeiro, e aquela que reina a doxa, a opinião. Nesse sentido, também, nós podemos fazer a quinta interpretação do mito, que é a subida do filósofo para fora da caverna, que é uma subida dialética, que abre mão do mundo sensível, do conhecimento da doxa, e vai em direção ao conhecimento inteligível. Nesse caminho, ele passa por quatro etapas. Ele sai do lugar chamado Eikazia, o lugar da arte, da reprodução das imagens, passa pelo lugar da pistes, que é o lugar da crença, da confiança naquilo que é produzido pelas mãos humanas ou dos artefatos. Aqui, então, ele chega no próximo patamar, já no mundo das ideias, chamado de Dianóia, que é o lugar do conhecimento racional, portanto, do conhecimento também matemático. Avança mais um pouco, não sem dores, para um lugar chamado Noieses, que é o lugar do conhecimento verdadeiro e, portanto, o lugar da filosofia. É ali no mundo inteligível que ele vai se deparar com as ideias e com a mais perfeita de todas, chamada ideia de bem. E, por último, ele apresenta aqui uma teoria chamada de teoria das ideias, em que ele reconhece o mundo verdadeiro como fora deste. Este mundo verdadeiro é composto por ideias, como eu disse, imutáveis, e gera este mundo aqui, que é o mundo da falsidade, da inverdade, das sombras e também o mundo das cópias. Por isso que, lá no mito, ele reconhece, por exemplo, o sol como a ideia de bem e a fogueira como a representação deste sol. Ele reconhece os objetos naturais como ideias e também dentro da caverna tem os objetos artificiais, como cópias dessas ideias. Então, lá no mundo das ideias, ele reconhece o reflexo na água como uma reprodução de imagens e, no mundo natural, ele reconhece a arte, a pintura e a reprodução imagética como uma cópia dessas ideias já previstas lá no mundo das ideias. São esses os significados, espero que você tenha entendido. Se você tem alguma ideia, algum comentário, alguma pergunta, deixa aqui embaixo. A gente se vê numa próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho